As viaturas da polícia de Cabedelo também estão encostadas, né? Há uma espécie de movimento assim na polícia, isso em vários locais. A grande João Pessoa já tá desse jeito, né? É uma forma da resposta da polícia ao que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa. Cabedelo, eu recebi agora uma mensagem de uma pessoa da polícia lá em Cabedelo. Tá de plantão, tá trabalhando hoje. Diz, ó, Nilvan, Cabedelo a gente acabou de parar, não tem uma viatura na rua. A gente não trabalha mais nessas condições que querem que a gente trabalhe, tá certo? E estão dizendo que vão botar o pessoal do curso, do centro de ensino, né? Os cadetes pra dirigir, que não pode fazer isso. Tá um moito tão grande, eu acredito que esse assunto vai tomar uma dimensão tão grande que a imprensa toda vai ter que falar sobre isso daqui a pouco. Só quem tá falando nisso sou eu, nesse momento, tá certo? Nesse momento, só quem tá falando nisso sou eu. Mas como não tem como a imprensa esconder queda de avião, ninguém esconde queda de avião. Quem esconde? Não. De jeito nenhum. Todo mundo vai ter que falar. A polícia tá, nesse momento, fazendo um movimento pra tirar a viatura da rua. Não querem trabalhar mais nas condições que estão sendo colocadas pra trabalhar. Tá certo? É a polícia reagindo ao que fizeram na Assembleia Legislativa essa semana passada. Tá bom? Vamos falar da loja que quando o assunto...